O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 2 de outubro. Alunos da UFRJ vão poder contar com o café da manhã a partir de 2025. Confederação Brasileira de Vela abre inscrições para projeto Velejando para o Futuro 2, destinado a crianças e adolescentes. CCBB abre exposição Fulgaz, Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil, com 300 obras de artistas nacionais. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A CPI da Transparência da Alerj cobrou clareza nos contratos de publicidade do governo do Estado. Após oitiva com o subsecretário estatual de comunicação e com a gerente de comunicação da SEDAI, os parlamentares deram 72 horas para que os dois enviem respostas e relatórios para o que não foi respondido durante a audiência desta terça. Segundo o presidente da comissão, deputado Alain Lopes, o governo possui gastos bilionários com publicidade e sem a devida transparência no site oficial. Por isso, solicitaram ao subsecretário o envio da prestação de contas das campanhas publicitárias realizadas de 2021 a 2024, com todos os valores em empresas contratadas, veículos que receberam repasses, além das campanhas que foram feitas nesse período e o parecer técnico dos gastos. Hoje o que se viu aqui foi uma aberração com dinheiro público sobre patrocínios na SEDAI, sobre a própria subsecretaria de comunicação do governo do Estado, que não tem nada transparente, não tem os dados no CIAF, que é o site oficial do controle. Enfim, eles precisam esclarecer isso, porque isso é crime de responsabilidade e aqueles que tiverem cometido esse crime vão ser indiciados, inclusive denunciados ao Ministério Público. O subsecretário estadual de comunicação explicou que as informações de todos os contratos estão disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e que existem quatro agências de publicidade licitadas pelo governo que executam as campanhas. Segundo ele, essas ações são aprovadas previamente pelo núcleo de publicidade da SECOM, junto com a secretaria que solicitou a campanha e sempre com uma escolha técnica diante do plano de mídia a ser seguido. Por exemplo, recentemente nós fizemos junto à Secretaria de Saúde uma campanha de vacinação. Então eles nos apresentaram que a demanda partia da necessidade de a gente reforçar as doses no Rio de Janeiro que vinham em frequente queda. Essas informações todas, os dados técnicos que vêm desses técnicos da própria saúde são direcionados para nós e nós encaminhamos as quatro agências licitadas. No Sistema SEI, nós colocamos todas as comprovações acerca dos processos de campanha ligados ao plano de mídia, à contratação de publicidade, às notas de empenho, a todos os compromissos também. No site, nós colocamos as informações acerca do que tange a licitação e as contas e a sessão pública que é aberta a partir das indicações que são feitas pelas agências para as produtoras que produziriam. A gerente de comunicações da CEDAI também foi ouvida na CPI e questionada quanto aos critérios dos patrocínios da empresa, a exemplo do contrato de 4,5 milhões de reais pagos em um camarote da revista Ken no Carnaval, com direito a 100 convites por dia para a CEDAI. Ela explicou que a empresa possui um percentual a ser gasto em termos de cooperação técnica e patrocínio que este ano foi orçado em 18 milhões de reais e que os contratos como este do camarote cumprem as estratégias de reforço institucional da CEDAI e projetos ambientais, sociais e de governança. O camarote, ele também, ele não falava só sobre a questão da publicidade, da bonificação da publicidade. Tinha a questão de relacionamento, tinha a questão de a gente poder, a CEDAI durante 20 anos teve presente no sambódromo. A gente tem não só a técnica, a gente tem a bonificação, mas a gente também teve que fazer a exposição da marca para se relacionarem com outras pessoas que foram ao camarote. Os deputados também solicitaram o envio de um relatório de impacto dos projetos e gastos da companhia e vão convidar para as próximas audiências o presidente da empresa e os proprietários das agências publicitárias que executam as campanhas do governo. A gente vai aguardar receber as informações para analisar tudo com calma e aí depois marcar a audiência. Para a gente saber quais são as empresas, se elas terceirizam o serviço, em quanto tempo é feito o serviço, onde são veiculados, que peças publicitárias são essas, que sites que elas são divulgadas, até para saber se faz sentido você pagar 12, 15, 20 milhões de investimento numa publicidade e às vezes está indo para um sitezinho que não tem alcance nenhum. Quem é que sabe se isso está acontecendo ou não? Ninguém, porque não tem transparência. A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia completou 442 anos da sua criação, atribuída ao padre José de Anchieta. Mais conhecida pelo Hospital da Santa Casa, localizado na rua Santa Luzia, a Irmandade está fazendo um levantamento dos seus mais de mil imóveis espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro e vem colaborando para a revitalização do centro da cidade. O repórter Paulo Vitor Viviani vai nos contar mais detalhes dessa organização filantrópica. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. É um trabalho muito bonito, né, Vicente? Desde 1582, oferecendo serviços de saúde e assistência social para toda a população. E, como você disse, fazendo o levantamento dessa quantidade de imóveis pertencentes à Irmandade. Hoje a gente conversa com o Cláudio Castro, que é mordomo dos prédios, o diretor de patrimônio da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia. Bom dia, Cláudio Castro. Tem sido um grande desafio fazer todo esse levantamento pela quantidade de imóveis que pertencem à Irmandade? Sim, sob a liderança do nosso provedor, doutor Francisco Horta, Nós estamos fazendo um grande levantamento, um levantamento mesmo histórico, porque a instituição tem muitas propriedades. Obviamente, ela tem as propriedades rendeiras, que recebem aluguel, mas ela tem uma gama de propriedades que estão ou desocupadas, ou ocupadas de alguma maneira que nós não sabemos que maneira é essa. E como parte dessa grande reestruturação que a entidade está passando, equacionando as suas dívidas trabalhistas, reorganizando o seu quadro de funcionários, reorganizando os serviços que ela presta, tanto no centro da cidade, no Hospital da Gamboa, como no centro da cidade, no Hospital Geral da Rua Santa Luzia, como no Asilo de Jacarepaguá, como no Educandário da Misericórdia em Botafogo, como também na nossa participação bonita no programa Seguir em Frente, no nosso hospital de cascadura, temos reorganizado para poder entender melhor qual pode ser a nossa renda potencial para poder investir mais e mais nessas obras tão importantes que a Santa Casa presta à população mais pobre do Rio de Janeiro há 442 anos. Vicente, ele citou alguns locais aqui, inclusive esse prédio aqui atrás da nossa entrevista também pertence à Irmandade, né? Acredito que seja um grande desafio tomar conta também de toda essa Irmandade. Como que funciona, como que faz parte, quem são os voluntários que trabalham na Irmandade? O doutor Francisco Horta foi presidente do Fluminense, foi o responsável pelo troca-troca, a máquina tricolor, e eu posso brincar, e brinco às vezes, que ele criou a máquina da Santa Casa. Nós hoje temos pessoas que, dentro dos seus próprios ramos de atuação, são líderes de mercado, grandes médicos, grandes advogados. Nós temos realmente uma equipe de especialistas, cada um na sua área, atuando no reerguimento da instituição. Basicamente, para a pessoa que não está habituada com o sistema da Irmandade, ela é uma Irmandade formada hoje por cerca de 180 irmãos, e uma mesa administrativa de 45 irmãos, esses sim, atuando na administração diária da instituição. E esse grupo, hoje, muito coeso, é que está trabalhando no reerguimento da organização, e a parte dos imóveis coube a mim, porque a minha família atua há mais de 100 anos no mercado imobiliário, e temos uma prática muito grande de levantamento, estamos indo a cartórios, biblioteca nacional, arquivo nacional, pegando decretos que renumeraram ruas, para a gente poder ver, porque às vezes a gente tem um documento que diz que a gente é dono, por exemplo, da rua do Lavradio, número 9. Aí, quando a gente vai lá, não tem 9. Aí, como é que não tem 9 e a gente é dono do 9? Ah, o número mudou. Mudou em que ano? Vamos ao arquivo nacional. Então, é uma grande briga para poder, a cada dia, construir um futuro melhor para a instituição. E a Irmandade, ela recebe algum tipo de ajuda? Como é que são feitas essas parcerias? A Irmandade recebe a ajuda de várias maneiras. Ela pode receber doações, ela recebe a ajuda de médicos, que muitas vezes trabalham voluntariamente para a instituição, e ela recebe também recursos através de programas de governo, e também ela recebe a renda dos imóveis. Daí essa importante ação nossa, no sentido de levantar esse nosso patrimônio. Por exemplo, nós descobrimos um edifício inteiro, na rua Gonçalves Dias, 82, que a loja paga aluguel para nós, e a parte de cima inteira do prédio, mais de 10 andares, eu não sei quem são aquelas pessoas. Estamos atuando para que o patrimônio da Santa Casa, que é fruto da doação de pessoas que ou foram salvas pela instituição, ou apreciavam o trabalho da instituição, doaram para a Santa Casa. Então, a gente precisa honrar a cada dia essas doações que a instituição recebeu. O senhor falou também sobre a ajuda de médicos, ajuda muito desses voluntários. Como o senhor se tornou o mordomo dos prédios, o diretor de patrimônio dessa irmandade, uma incumbência muito grande também, devido à quantidade de imóveis espalhados aí, essa dura missão de fazer todo esse levantamento? Funciona como se possa imaginar, da maneira mais razoável possível. As pessoas começam a ajudar antes de ser irmãos. Começam a frequentar, começam a dar conselhos, começam a, dentro da sua área de atuação, falar, ah, talvez seja melhor fazer isso, talvez seja melhor fazer aquilo. Comigo não foi diferente. Com a participação, eu fui admitido como irmão da irmandade e depois convocado a servir à mesa, que é como a gente diz, e por isso que é mordomo, porque o mordomo serve à mesa. A gente serve à mesa na nossa respectiva área de atuação. Em relação à ajuda, quem pode ajudar a conhecer mais a respeito do trabalho realizado pela irmandade? Olha, a Santa Casa tem trabalhos maravilhosos para as pessoas menos favorecidas. E você pode pesquisar na internet, pode pesquisar, por exemplo, o programa Seguir em Frente da Prefeitura, que está sendo feito no nosso hospital de Cascadura. Você pode visitar o nosso hospital geral. Nós temos consultas por valores populares aqui na Rua Santa Luzia, número 206. Não tem marcação de hora, é ordem de chegada, quer dizer, as pessoas vão chegando, vão se acumulando e vão sendo atendidas nas áreas de atuação. E eu acho que a melhor maneira da pessoa conhecer a Santa Casa é uma busca na internet, é uma instituição fundada pelo padre José de Anchieta, que hoje é santo, entendeu? Então, é uma instituição que todos nós vestimos a camisa com muito orgulho. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Vicente, um trabalho muito importante, como eu disse anteriormente, que vale a pena conhecer, voltado para a população de todo o Estado. Volto com você no estúdio. Verdade, a Santa Casa presta um serviço importantíssimo à população, principalmente na área médica. Obrigado, agradeço ao Cláudio pela entrevista. Bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Abre hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, a grande exposição Fulgaz, Artes Visuais em anos 1980 no Brasil, com 300 obras de artistas de todas as regiões do país. O curador Rafael Fonseca explica a proposta da exposição. É um projeto que traz mais de 200 artistas de todo o Estado brasileiro. As artes das vezes trabalharam com diversas linguagens, da pintura ao vídeo. E além da presença dessas pessoas todas, a gente tem também uma presença considerável de objetos de cultura de massa, como revistas, vinis, aberturas de televisão e daí por diante. Então, é uma exposição que tenta complexificar a noção da década de 80 no Brasil e tenta mostrar como a gente tinha pessoas em lugares muito diferentes do país, produzindo coisas muito diferentes e com desejos existenciais muito diferentes como artistas também. A mostra está dividida em cinco núcleos conceituais com nomes de músicas da época. Que país é esse? Beat acelerado, diversões eletrônicas, pássaros na garganta e o tempo não para. A exposição exibe também algumas obras que estiveram na icônica mostra Como Vai Você, Geração 80, realizada no Parque Lagem em 1984. No térreo, uma banca de jornal com revistas, vinis, livros e gibis publicados na década de 1980 vai fazer o público entrar no clima da exposição. Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro vão poder contar com o café da manhã a partir do próximo ano. O valor da refeição está previsto em R$ 2,00 e inclui café com leite, pão com acompanhamento e fruta. O café vai ser servido em copo de papel, material mais caro, porém sustentável. A novidade só será implantada em 2025 porque será necessária uma nova licitação. A Procuradoria Jurídica da UFRJ não liberou um aditivo ao atual contrato dos restaurantes universitários. A Confederação Brasileira de Vela está com inscrições abertas para o projeto Velejando para o Futuro 2, que visa incentivar a prática esportiva para crianças e adolescentes de 6 até 16 anos de idade. O projeto é gratuito e direcionado para estudantes da rede pública. As aulas de iniciação à vela vão ter suporte psicológico com atividades supervisionadas por treinadores e monitores capacitados pela Confederação. O projeto também busca combater o sedentarismo entre os jovens e promover valores como respeito e dedicação e o trabalho em equipe. As aulas são de segunda a sexta-feira das 16h às 18h com um ano de duração. Os responsáveis devem fazer o cadastro online pelo link que está na tela. E antes de encerrar vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela as cidades aqui todas com sol. Sapucaia 27 graus nesse momento céu limpo. Vassouras também 25 graus céu limpo. Santa Maria Madalena 24 graus. São Sebastião do Alto 26 graus céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Cristo Redentor. O dia amanheceu lindo com muito sol céu azul. Nesse momento faz 29 graus. A máxima prevista para hoje é de 37 graus. Obrigado Rodrigo Melo pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade é só acessar nosso e-mail tvalerja arrobaalerja.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.